Todos esses fundos imobiliários são oportunidade, porque todos eles estão baratos. Bem, meu nome é Matheus e hoje eu vou trazer para você uns 10 ou 11 fundos imobiliários que, na minha opinião, são bons, estão pagando bem e estão baratos. E se esse vídeo tiver muito comentário, eu faço a parte 2. Vamos começar aqui então sem enrolação. Vamos começar pelo PLCR11, o fundo de papel, ou seja, de recebíveis, vem sendo negociado a R$ 85,57, PVP R$ 0,93, ou seja, 7% de desconto e um ótimo dividend yield superior a 12%. Esse fundo possui um bom portfólio, é bem diversificado e bem gerido. Outro fundo que está barato, HGBS11, um fundo de shopping, vem sendo negociado a R$ 212,26. Ah, Matheus, mas essa cotação aqui é muito alta. Beleza, mas olha só quando a gente compara com o seu valor patrimonial. Temos aqui R$ 0,93, ou seja, 7% é aproximadamente de desconto e um ótimo dividend yield, 10,25%. Mas seria interessante a gestora fazer pelo menos um desdobramento de 1 para 2, né? Para a cota ficar aqui aproximadamente uns R$ 100. Mas continuando aqui e indo para outro fundo imobiliário de shopping, temos esse aqui, MALL11, vem sendo negociado a R$ 110,60. PVP, 0,92, ou seja, 8% de desconto. Dividend yield, 9,29%. Também é um fundo bem diversificado e, na minha opinião, super bem gerido. Agora, entrando para o fundo de fundo, temos aqui, XPSF11, cota R$ 7,07. Pode ver que é bem baratinho, né? E isso te garante exposição em vários fundos imobiliários que esse aqui possui participação. PVP, 0,91, ou seja, 9% é de desconto. Dividend yield, 11,74%. Indo agora para o fundo imobiliário de lajes corporativos, temos FATN11, cotação R$ 93,56. PVP, 0,91, ou seja, 9% é de desconto. Dividend yield, 10,88%. Cara, na minha opinião, não sou muito chegado no segmento de laje. Mas, na minha opinião, a estratégia do FATN11 é bem interessante. Continuando, agora eu te mostro, XPLG11, R$ 101,91. PVP, 0,91, 9% é de desconto. Dividend yield, 9,22%. Também é um fundo bem diversificado, possui vários galpões logísticos espalhados aí no Brasil inteiro. Outro fundo, VISC11, de Shopping Center, vem sendo negociado a R$ 115,18. PVP, 0,90, ou seja, 10% é de desconto. Dividend yield, 10,04%. Um ótimo dividend yield também. Outro fundo, BPFF11, é um fundo de fundo. Quase ninguém ouviu falar porque ele é bem pequeno, mas, na minha opinião, ele é bem interessante. Possui uma boa carteira de investimento. Quotação, R$ 69,21. PVP, 0,90, ou seja, 10% é de desconto. Dividend yield, 10,78%. Pode ver, né? Todos eles estão descontados e estão pagando bem. Outro fundo, PVB11, que agora é do segmento de laços corporativos. De novo, não sou muito chegado nesse setor, mas esse aqui é um dos poucos que se destaca. Dividend yield, 9,13%. Ótimo dividend yield. Dividend yield, cotação, R$ 88,82. Se a gente compara com o seu PVP de 0,88, temos aqui 12% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Um fundo agora que é fundo de fundo, BCFF11, recentemente eu falei dele aqui no canal, vou deixar a linha aqui no primeiro comentário fixado. Cotação, R$ 8,04, PVP, 0,83, ou seja, 17% é de desconto frente ao seu valor patrimonial. Dividend yield, 10,61%. E só para ressaltar, BCFF11 é um dos fundos de fundos mais antigos aí da Bolsa de Valores. Não à toa ele é bem conhecido. Entrando agora de novo para o segmento de laços corporativos, temos o HGRE11, que vem sendo negociado a R$ 116,33, PVP 0,76, ou seja, 24% de desconto, dividend yield, 8,91%. Pode ver que até o momento esse foi o que possui o menor dividend yield e mais está descontado. Mas eu acredito sinceramente que a gestora vem fazendo um excelente trabalho nesse fundo, ele vai dar muita alegria para o longo prazo. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Outro fundo que nesse momento está bastante descontado, VUG11 do segmento de logística, vem sendo negociado a R$ 82,02, PVP 0,72, ou seja, 28% de desconto, dividend yield, 9,35%, um excelente dividend yield. Ele possui vários galpões logísticos espalhados aí no Brasil. Outro fundo de logística, PATL11, muito conhecido como PATL11, vem sendo negociado a R$ 60,14, PVP 0,61, ou seja, 39% de desconto frente ao seu valor patrimonial, dividend yield, 11,82%. Para um fundo que é de logística, cara, isso aqui é um excelente dividend yield. E bem, já te mostrei vários fundos imobiliários bem diversificados, pagando bem, super descontados. Comente aí que você quer a parte 2, que eu vou fazer a parte 2 mostrando outros fundos imobiliários mais ou menos aí nessa tese. Bem, fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.